Você vai ver na edição do MG Record os crimes contra a vida e, mais uma vez, a mulher envolvida. No caso mais grave, em Ataleia, no Vale do Mucuri, duas foram atacadas por um mesmo homem, transtornado de ciúmes. Dupla suspeita de integrar uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro é presa na região da zona da Mata Mineira. O veículo usado pela dupla levantou a suspeita dos policiais rodoviários federais. Quase 30 quilos de pasta base de cocaína foram retirados de circulação. Grande parte dos entorpecentes abasteceria a região do Vale do Aço. E quem tem medo de cemitério não se assuste. A polícia procura por criminosos que não têm medo da lei. Eles furtaram estátuas e ornamentos de túmulos e não aguentaram carregar os objetos. Muitos deles ficaram pelo caminho. Sabe onde? Eu já te conto daqui a pouco, agora no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. Barra TV Leste. MG Record.